Música Oi gente, estamos começando mais uma edição do AgroRecord, mostrando as belezas aqui de Aruanã, do Rio Araguaia. Mas essa região aqui também é conhecida como a Rota do Boi. E pecuaristas estão investindo cada vez mais para trazer mais qualidade para a carne. E melhoramento genético é um desses investimentos. É o que você vai ver agora na reportagem do Douglas Branquinho. Música Aruanã fica na região noroeste de Goiás, na divisa com o Mato Grosso. Lugar de muitas águas, por aqui passam grandes rios, como o Vermelho e o Araguaia. Clima bom para o desenvolvimento da pecuária de corte. São várias fazendas que produzem carne por aqui. A região de Aruanã aqui é uma região conhecida pela pecuária altamente produtiva. Aqui na fazenda do Vander, a fazenda Boca da Mata, eles trabalham o Nelore, P.O. e também o Angus misto. É um trabalho bem recente, mais ou menos três anos. Mas muita coisa avançada por aqui. Eles usam tecnologia de ponta. É um trabalho assim, bem bonito de se ver. Hoje, se você pegar o nosso agronegócio, a agricultura brasileira, não tem nada mais de amador. É tudo muito profissional. A competitividade é muito grande. O Brasil é um país dos que mais produzem no mundo. Isso às vezes incomoda outras pessoas em outros países que degradou o seu país e tudo. E vem querer adaptar com a vida aqui no Brasil. Não por questões de querer que a gente preserve, mas é uma briga mesmo comercial. A gente produz muito. A nossa produção, tanto de grãos quanto de alimento da carne, a gente é um dos melhores, com a maior eficiência no mundo. Então, não existe nada aqui que não seja um trabalho de empresa mesmo. O lucro não é grande, o lucro é bem pequeno. Então, se você não tiver uma eficiência muito grande, você acaba tendo prejuízo. Neste período, eles têm trabalhado o melhoramento genético e a precocidade dos animais. São novilhas que têm aqui entre 18 meses, mais ou menos. Elas vão parir, vão dar a primeira cria até os 24 meses. O superprecoce, ela tem que dar uma cria até os 24 meses. Então, é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é um aprimoramento da genética. Porque antigamente você tinha uma vaca, ela dava uma cria com 35, 40 meses. Agora não. Agora a gente está diminuindo esse espaço e ela tem a cria com 24 meses. Essas estão todas inseminadas? Todas inseminadas, de Nelore. A gente escolhe um boi de muita qualidade e coloca com elas e vai nascer o pior. Só que você não tem o custo tão alto, porque para você fazer uma transferência de embrião, o custo é muito mais elevado. Aqui você baixa o custo e mantém a mesma qualidade. O angus puro não aguenta o calor da região. Então, se mistura com o Nelore. Ganho na qualidade da carne e também na resistência do gado. Quando você pega o Nelore, que você coloca o sangue europeu, que você faz essa mistura, você traz um pouco do que o gado europeu tem muito, que é o marmoreio da carne. Então, é uma carne mais macia. Quando você vai em um boutique, você vê a carne angus, ela é mais cara. Porque ela é uma carne mais macia, ela tem um pouco mais de gordura. Nós, seres humanos, gostamos muito de gordura. Então, no meio dela tem gordura. A picanha é uma picanha mais grossa, mais gordurosa. E a carne é mais macia. O gado europeu tem uma carne muito mais macia. Essa é a mistura que a gente está fazendo do Nelore com o angus. Aí vocês fazem essa mistura? Porque o angus tem essa questão da carne, do marmoreio, da gordura entremeada. E o Nelore, a adaptabilidade para segurar o nosso clima quente. Perfeito. Se você trouxer um angus puro sangue para cá, para essa região nossa do centro-oeste, que ele dá mais no sul, é um gado, como é um gado europeu, é mais frio. Aí eles adaptam com o meio sangue. Nós temos o meio sangue, que ele adapta, você vê que ele está bem aqui. Nós estamos no baixo de um sol aqui de 40 graus. Ele está bem, está aqui tranquilo. Ele come o silo, que é de milho, né? A gente faz a silagem aqui na própria fazenda e dá. Essa é a carne que a gente consome aqui na fazenda. A gente come esse bezerro, a gente mata ele em torno de 14 a 16 meses. Esse aqui deve estar com uns 12 meses. Está comendo o trato, daqui a 60 dias a gente comercializa ele. Hoje são 2.740 cabeças em 900 alqueires de terra. Dez pessoas trabalham na fazenda. O Nelore produzido é um tipo chamado funcional, mais baixo e bem robusto. Trabalhado para produzir mais carne. Animais selecionados para que tenham um bom rendimento de carcaça, uma boa conversão alimentar, né? Animais que convertem bem, comem pouco e engordam bem. Isso que a gente quer. E morfologicamente, e a estrutura do animal mudou muito com o passar do tempo, a gente tem hoje animais mais próximos do chão e um animal com uma carcaça moderna, mais carcaçudo, mais costeludo. E é onde agrega o valor. A gente tem uma maior quantidade de carne nobres, né? Aumentando o lucro desse animal. O Nelore é um bicho naturalmente mais brabo. Mas a apuração genética que é feita vai dando características de docilidade. O manejo é tranquilo. 40 dias já vai para o clipe, comer clipe, ração. A ração deles é diferente do outro gado. O manejo de fazenda é isso aí. Acho que o manejo é quase igual, uma coisa só, né? Não tem muita diferença, não. Aqui eles trabalham toda a cadeia produtiva. Animais em todos os estágios. Esses touros aqui, ó, fazem parte de um lote que estão com 28 meses. Olha a qualidade desse animal. E é um animal manso, ó. Eles vão a leilão agora em agosto. Olha só a conformidade desse animal. É realmente um bicho, assim, de primeira qualidade. É o que há de melhor aí na pecuária brasileira. E a gente está num lugar aqui que é quente, né? E a raça zebuína, o Nelore, como é um animal de origem indiana, que foi trazido para o Brasil há muito tempo, ele se adaptou demais a isso aqui. Olha só a tranquilidade desse animal aqui, a pasto, ó. É coisa linda demais de se ver. Um bichão desse aqui não é barato, não. Mas não é só boi por aqui não, viu? O lugar é um paraíso no coração do Brasil. Nos fundos da sede, no lago que emenda com o Rio Vermelho, a ordem é preservar. Uma beleza da natureza que encanta. O Vander investe em tecnologia e sustentabilidade. Inclusive, toda a energia da fazenda é solar. O sistema foi trazido da China. São 289 painéis. E ainda vão ser instalados mais 612. E o projeto aqui é para 1 mega até o final desse ano. 1 mega no total. No total, é. 1 mega no total. Falando em termos simples, assim, para as pessoas entenderem. Isso é a energia que dá para abastecer o quê, mais ou menos? Ah, dá para atender umas 200 residências, mais ou menos. Muito bom, né, gente? Esse é um dos pecuaristas que mais investem em tecnologia aqui na região. Agora, enquanto alguns estão investindo em tecnologia na bovinocultura, outros estão migrando da pecuária para a agricultura. Você vai conhecer agora um produtor que resolveu apostar no plantio de abóbora cabutiá aqui no Vale do Araguaia. Aqui na região do Vale do Araguaia, as pessoas conhecem como a Rota do Boi. Mas a história tem mudado cada vez mais relacionada à agricultura. Cinco produtores já estão tentando um novo jeito de ganhar a vida. Aqui a gente está numa lavoura de abóbora. Quem vai falar um pouco para a gente aqui é o Edgar. Edgar, tem uma técnica, né, para desenvolver essas lavouras aqui, já que a gente está falando de outra atividade totalmente diferente na região, né? No caso aqui, nós tivemos anteriormente uma pastagem aqui, então foi retirada essa pastagem, abrimos a área, fizemos o revampamento do solo, iniciamos o cultivo da abóbora cabutiá. No caso, ela é semeada, consorciada com outra espécie de abóbora. No caso aqui, foi semeada com a abóbora goianinha. Com o intuito de comercialização local, mas a partir de agora, igual você comentou com esses cinco produtores, estamos pensando em uma coisa maior. Então, estamos abrindo maior quantidade de áreas, visando com um comércio maior, né? Escolar essa produção para as grandes capitais, para as grandes cidades. Por isso, está tecnificando cada vez mais esse cultivo. Vamos mostrar aqui, ó, essa planta, como que está. A gente vê aqui que tem a irrigação, a gente está numa região que é bastante seca, a gente tem bastante calor. Esse é um dos desafios? Sim, aqui o desafio, a primeira coisa era a logística, que é um local longe de grandes centros de fornecedores de insumo, né? No caso, semente, adubo. E outra coisa é o clima, né? Altas temperaturas, um solo bem arenoso. Então, a gente teve que fazer um estudo, né? Observar cultivos em menores áreas, até não chegar em um ponto maior e cada vez aumentar a maior quantidade de área. Então, o primeiro plantio foi da abóbora, no caso aqui, foi a goianinha, que vai polinizar a abóbora cabutiá. Ela é semeada em torno de 15 dias antes do plantio da abóbora, porque a abóbora híbrida, né? A cabutiá, ela tem as duas flores, masculina e feminina, só que a flor masculina é macho estéreo. Então, nós precisamos dessa outra espécie plantada na mesma área para polinizar, ter a polinização cruzada e ocorrer o fruto, né? É bem técnico mesmo, né? Este produtor está fazendo um experimento em uma área de um hectare. Antes pecuarista, agora também se tornou agricultor e precisou adaptar a propriedade. Adquirir sistema de irrigação, que no caso aqui é o gotejo, instalar um reservatório de água para irrigar. Teve todo o manejo de solo, então, mais ou menos, uma média interessante para se falar, em torno de R$ 1.500 por hectare para estar desse jeito aqui. O insumo principal que é a semente, o adubo de instalação e o sistema de irrigação, mão de obra. Por aqui, o plantio de hortaliças é uma novidade. O forte é a pecuária aqui, então até você implantar na cabeça do produtor que isso aqui pode vir a dar lucro, é um passo lento, mas a gente pretende expandir cada vez mais. E traz boas expectativas em relação a lucro e produtividade. Trabalhamos com médias acima de 10 toneladas por hectare, então o preço oscila bastante, mas a gente pensar num preço médio de quase R$ 1 por quilo, ou R$ 1 por quilo, dá um retorno interessante. Você vai ter 10, 12, 15 toneladas por hectare do fruto, do peso do fruto, vendido a R$ 1 ou até um pouco menos do quilo, consegue cobrir esse custo inicial bastante. Já dá para investir de novo? Com certeza. E a gente pensar principalmente o quê? Um hectare, pequena área, vai dar um lucro desse em torno de 3 a 4 meses. Então é um ciclo rápido, um hectare para a pecuária é pouco, mas para a agricultura a gente consegue sugar muito aqui. Por ser um cultivo novo, Sebastião Camilo vê mais vantagens, principalmente em relação a pragas e doenças na lavoura. Devido a isso e o tempo, conforme o tipo da plantação que é de irrigação, do gotejo, e aí vou ter menos gasto com a praga, alguma coisa, que o gotejo fica só no pé das abóboras, mais fácil de estar cuidando. A gente teve uma frente fria que ela atingiu o país inteiro. A gente teve na capital, por exemplo, 7 graus, temperaturas muito baixas. Isso deixou o senhor preocupado aqui no Vale do Araguaia ou não? Não, não fiquei preocupado não. O calor aqui contribui, né? Contribui. Esse frio não chegou aqui? Não, foi muito pouco. Então está saudável a lavoura. Está saudável, a lavoura está saudável. O que você imagina para o futuro do senhor com a abóbora aqui no Vale do Araguaia? Uai, eu acho que cada dia mais, pelo conhecimento, eu acho que na região nós temos que investir mais nessa área. E conforme nós já temos até muitas pessoas procurando, querendo ver o resultado que a gente está plantando, para eles entrarem no ramo também. E eu acho que vai ser um sucesso. Sucesso que o senhor Sinário já comemora. Ele foi o primeiro a plantar e já colheu a primeira carga. Para onde que foi a primeira carga de abóbora do senhor? Foi para Goiânia. Foi para Ceasa? Sim, Ceasa. O senhor ficou satisfeito? Só, graças a Deus. Então aqui no Vale do Araguaia, dá abóbora? Dá abóbora. E boa. E boa. Boa. Para o produtor, o resultado é um prêmio que traz novos planos. É um prêmio. É? Se Deus quiser. Isso é bom com o quê? Isso aqui é bom com tudo. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo dia 27 de julho, o Senar Goiás vai realizar um dia de campo Senar Mais Leite, lá em Horizona. Que é para a gente ver os resultados desse programa na prática. E para falar com a gente sobre isso, eu recebo aqui o Guilherme Bizinotto. Ele é gerente de assistência técnica e gerencial do Senar Goiás. Guilherme, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado a você. Conta para a gente o que vai acontecer nesse dia de campo. Esse dia de campo é a 21ª edição do dia de campo Senar Mais. E a gente sempre escolhe uma propriedade assistida para mostrar os resultados do nosso trabalho a campo. Nesse dia de campo a gente trabalhará três estações técnicas, falando de manejo intensivo de pastagens, qualidade do leite, falando das novas instruções normativas 7.6 e 7.7, além de eficiência reprodutiva na pecuária leiteira. Então é uma oportunidade de produtores e técnicos conhecer o nosso trabalho a campo e verificar em loco quais são os resultados desse trabalho fantástico que é o programa Senar Mais. Na prática? Na prática. Certo. A gente tem vários exemplos de pessoas que estão participando desse programa e tendo bons resultados, né Guilherme? Um grande exemplo do nosso programa Senar Mais é o produtor Geraldo Borges, do município de Bela Vista. É um produtor que iniciou o trabalho com a gente, produzindo uma baixa quantidade de leite, uma baixa produtividade em apenas 7 hectares. ele já conseguiu resultados fantásticos que a gente poderá ver agora. Olha só, vamos ver aí o seu Geraldo. Hoje o Senai me ensinou que não é vaca produzindo 20 litros de leite, vaca é média de leite. É a média que é o mais importante. Você trabalhar com a média. Olha, hoje eu tenho uma média de 15 a 20 litros de leite por vaca. Estou ganhando dinheiro e estou satisfeito. Guilherme, são muitos os produtores que são satisfeitos com esse trabalho que o Senar Mais faz, o Senar Goiás faz, né? Tanto que esse evento agora do próximo sábado vai ser uma fazenda modelo, né? Isso. O próximo evento, o dia de campo, será no dia 27 de julho, na Fazenda Santa Bárbara, do produtor José Geraldo Ribeiro. O início é às 8 horas e como a gente falou anteriormente, vai ser uma grande oportunidade de produtores técnicos da região conseguirem enxergar o resultado da fazenda. Ok, Guilherme. Muito obrigada. Obrigado a você, Guilherme. Esse foi o Senar Goiás, do campo, a cidade. No próximo bloco, você vai ver que fica aqui, no Vale do Araguaia, a maior fazenda produtora de caqui do estado, a única que produz caqui em larga escala. É já já. Já voltamos com o AgroRecord direto da Arena Record Araguaia. Nossa programação aqui é completa. Tem shows, entretenimento, esportes, programação para criançada. A gente preparou tudo isso para você que vem para cá aproveitar. Mas se você não está nos seus planos vir aqui para o Araguaia hoje, a gente preparou uma programação especial para você que vai ficar aí no conforto do seu sofá ou da sua cama. É hora de conferir a programação da Record TV Goiás. É domingo, minha gente. É o seguinte dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para você ficar ligado aqui na nossa tela. Após o AgroRecord com a Juliana Pertini e as notícias do campo, não desliguem, porque olha o que te espera aqui na nossa tela daqui a pouco. A partir das 11 horas, Geraldo Luiz traz o Domingo Show ao vivo. Reportagens inéditas e histórias que sempre emocionam. Exclusivo, após cinco anos sem dar entrevistas, você vai ver como está hoje José Mojica Marins, o Zé do Caixão. Vim aqui para fazer uma homenagem. 11 da manhã, Domingo Show ao vivo. E após o Domingo Show, Rodrigo Faro chega no seu domingo com a Hora do Faro. É diversão, é alegria garantida para toda a família, com quadros para lá de animados. Uma surpresa emocionante. Você vai ver o encontro mais lindo do nosso Hora do Faro. Depois de 70 anos separadas, duas irmãs se reencontram no Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem a sua revista eletrônica preferida. É o Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. Um flagrante. A nossa equipe vai mostrar a venda clandestina de remédios tarja preta, que já provocaram muitas mortes. Alertas, promessas de dinheiro fácil que não passam de golpes para zerar a sua conta. E ainda, depressão e ódio. Uma combinação perigosa na internet e que pode terminar em tragédia. É no Domingo Espetacular, logo após a Hora do Faro. A gente se vê. É isso aí. É domingo. Fique com a gente. Fique de olho na programação da Record TV Goiás. Enquanto o pessoal aqui do Rancho comemora a pescaria junto com as gaivotas, a gente comemora o número de exportações do ano safra 2018-2019. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país exportou 41 milhões de sacas de café. O valor representa um aumento de 35% em relação à safra anterior. O café arábica foi o mais vendido para o exterior, representando cerca de 80% das nossas exportações. E quem está na região acompanhando tudo o que acontece aqui no Vale do Araguaia, também é o nosso amigo Fred Silveira. E sabe o que ele encontrou lá em Matrinchã? A maior fazenda produtora de caqui aqui da região, o único produtor que produz em larga escala. Localizada no município de Matrinchã, na região de Aruanã, a fazenda São Judas Tadeu é a única em Goiás que cultiva o caqui. Da fazenda, saem cerca de 100 mil quilos da fruta que são levados direto para São Paulo. Segundo Eduardo, em Goiás, ainda não há máquinas para fazer todo o processo de limpeza e seleção da fruta. Tem que passar por um processo de estufa, né, para ele receber o gás chamado etileno, deixa de 12, de 10 a 12 horas dentro dessa estufa, né, e depois disso a gente tira, ele leva de dois a três dias para começar a amolecer, para ficar pronto para o consumo. A fazenda é enorme, são 20 hectares de pés de caqui. Ao todo, mais de 13 mil pés. O curioso é que cada pé como esse aqui tem a capacidade de produção de 60 até 100 quilos da fruta. Fruta que dá com muita abundância, como nós estamos vendo nesse pé aqui. Agora, um outro detalhe curioso também que nós descobrimos hoje é que um pé de caqui como esse, ele dura aproximadamente, tem um prazo de 7 a 10 anos para começar a dar a fruta. Mas para a colheita mesmo valer a pena, isso pode sim ultrapassar os 10 anos. Um outro detalhe é que como vocês estão vendo a fruta aqui, ela ainda não está pronta para o consumo. Nesse caso aqui, olha, o Eduardo me arrumou essa fruta. É um caqui aparentemente bonito, mas que ainda não está 100% pronto. Sim, demora aí uns 7, sem o tratamento, né? Demora mais ou menos uns 5, de 5 a 7 dias para ela ficar bom para o consumo. O caqui plantado em Goiás é do tipo rama forte, o mais popular entre as 6 variedades. Olha, Juliana, como é de costume, eu sou muito curioso. E aí quando falaram para mim que a fruta, o caqui é assim no pé, do jeito que está aqui que nós estamos mostrando, ainda não está pronto para o consumo, eu fiquei curioso. Por quê? Então, claro que eu vou experimentar um tirando aqui direto do pé, para a gente saber por quê. Então, um pouco mais consistente, mas é um caqui bonito, olha. Um caqui que, para quem não conhece, acha que está pronto para consumir. E o Eduardo me falou que eu posso experimentar para saber por que essa fruta ainda não está pronta para o consumo. Juliana, sabe aquela sensação de morder uma banana verde? É a mesma que morder um caqui, que ainda não passou pelo processo. Segundo o sócio da fazenda, o caqui é uma das frutas mais complicadas de se produzir. Aqui a gente está tendo um desafio, estamos trabalhando em cima para tentar aumentar a produção dela, por questão da situação climática aqui, né? A gente está com muito baixa de altitude, numa faixa de 200 a 250 metros de altitude. Então, faz calor de dia e à noite, né? E o caqui precisa de um pouco de frio, pelo menos à noite, para ele ter uma produção boa, né? Para o Davi, gerente da fazenda, um dos maiores problemas do cultivo do caqui é o surgimento das pragas. Hoje, a principal doença é a traquinose. Traquinose, coxonilha, percevejo é o que mais prejudica na plantação do caqui, né? Isso acontece o que com a fruta? Eu vi que nessa diferença que nós mostramos agora, tem um caqui mais vivo, um mais vermelhinho, o outro é um pouco mais claro, já com algumas sequelas. Sim, no caso do percevejo, ele fura, né? Ele faz o furo, né? No caqui, que acaba apodrecendo. Ele não aguenta, no pé apodrece. Já a coxonilha, que nem você viu nele, deixa aquela mancha escura, que é a própria sujeira da coxonilha, que estraga a boniteza do caqui, né? Esse ano, por aqui, já foram colhidos 100 mil quilos da fruta, quase três vezes mais do que foi colhido durante todo o ano passado, quando a produção foi de apenas 40 mil quilos. A expectativa para o ano que vem é que a produção cresça ainda mais e chegue a 300 mil quilos. Uma outra vantagem do caqui em Goiás é que, enquanto em outras regiões do país não é a época, aqui no nosso estado se cole caqui praticamente o ano todo. Que é o que nós estamos observando agora e presenciando o pessoal fazendo a colheita nesse exato momento. Como é que é seu nome? Marinês. Marinês. Tá sempre com a mão no caqui o tempo todo? Todo o tempo. Não para o ano todinho? O ano todinho. Agora, você gosta de comer a fruta? Gosto. De verdade? De verdade. Aqui na fazenda é tudo muito bem planejado justamente para não faltar caqui. Enquanto a colheita acontece do lado de lá, da fazenda, desse outro lado aqui existem os pés mais novos, pés que ainda estão em produção, pés que já apresentam o fruto, como é nesse caso aqui, olha, bem pequenininho, por incrível que pareça. Isso aqui é o caqui, a fruta ainda brotando da folha. O Eduardo me contou que essas árvores aqui, esses pés de caqui, já estarão prontos para a colheita também, como já acontece do outro lado, no dia 15 ou 20 de dezembro. Sim. Agora tem a época do desenvolvimento dele, né? E estaria pronto para a colheita do dia 15 a 20 de dezembro. Esse é o AgroRecord direto aqui do Araguaia, onde a gente mostra todas as belezas, as belezas inclusive dos ranchos, mas a gente vai mostrar para você no próximo bloco que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e também o Batalhão Ambiental passaram por aqui fazendo fiscalização e conscientização, porque depois que passa a temporada do Araguaia, tudo isso aqui tem que ficar limpinho. É já, já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Deixa eu falar mais baixinho, ou não precisa falar baixinho, Madruga? Não, não. Precisa não, né? O Maranhão não importa com isso, não. Gente, o Madruga é guia de pesca aqui. Você tem uma ideia? Olha que paisagem diferente que a gente está desfrutando agora. Parece que não tem nada a ver com o que a gente vê ao longo do rio, né? A gente está aqui no lago Água Limpa. Quem trouxe a gente para conhecer isso é quem entende muito bem dessa região, entende de preservação e traz as pessoas para conhecerem, para mergulhar aqui. Madruga, qual que é a diferença de Aruanã do rio Araguaia que corre lá para esse lago aqui que vai desaguar no Araguaia? Aqui tem a diferença que é o sossego. E no Araguaia tem mais os pessoal que vai para acampar para fazer outros tipos de pesca. Aqui é mais tipo de pesca de tucunaré. E no Araguaia tem pesca de curvinas, barbadas, mandubé, pesca de pirarara, pesca de piraíba também. Ô Madruga, que espécie de peixe que a gente tem aqui dentro desse lago? Uma água cristalina dessa e a gente consegue ver várias espécies, né? Aqui tem espécie, tem tucunaré, tem o tucunaré amarelo, tem o tucunaré azul, tem a tilápia, tem o cará, tem o peixe sabão, que é muito difícil para poder pegar, mas pega também. E o pessoal vem muito pouco para cá, né? Para sair de lá para vir para cá é muito pouco. Tem uns fazendeiros que vêm que ficam por aqui, passeando no lago, dando as voltas, mas tem gente que sai de Araguaia para vir para cá também. Quanto tempo de barco a gente levou para chegar aqui? 40 minutos? Daí para mais um pouco, depende do guia que pega. Mas são 40 minutos que a gente veio aqui pelo Rio, que vale muito a pena, que a gente está desfrutando aqui de um sossego imenso, de água cristalina e de um momento de reflexão que o Madruga também faz. O que você aprendeu, Madruga, nesses 10 anos aí de guia de pesca aqui nessa região? Aprendi para preservar, para fazer a pesca esportiva, fazer a pesca predatória, que tem muita gente que faz ainda, que está saindo da pesca predatória para voltar para a pesca esportiva. É a sabedoria de quem está aqui nessa região. Agora, eu vou mostrar para você uma matéria que o Fred Silveira fez justamente falando disso, da Secretaria do Meio Ambiente Estadual. O pessoal veio para fazer fiscalização e também a conscientização. A gente precisa preservar para poder desfrutar disso aqui sempre. Vamos ver a matéria do Fred. A Secretaria do Meio Ambiente percorreu pessoalmente o Rio Araguaia. Acompanhada de fiscais, do comandante da Polícia Ambiental em Aruanã e também do gerente de fiscalização ambiental de Goiás, André Vucanes visitou alguns acampamentos e conversou com turistas. Para quem recebeu a visita, as orientações sobre a preservação do meio ambiente sempre são bem-vindas. E aqui todo mundo é muito consciente, então eu acho que é super importante essa visita aqui. Tem que fiscalizar mesmo, a equipe tem que estar bem atenta aí para não ter nenhum problema, pegar peixe fora da medida, coisa assim, né? Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente também fizeram abordagens e conversaram com os pescadores. A secretária visitou acampamentos modelo, onde tudo está de acordo com o que é exigido pelo Batalhão da Polícia Ambiental. E atrás de bons exemplos, como esse caso aqui que a secretária vem. Esse caso aqui é um acampamento pré-montado. Tudo que a gente está vendo aqui, não existia naturalmente antes dessa temporada. Por incrível que pareça, parecem casas, apartamentos e de fato são. Com todo o conforto de uma cidade grande. Só que o detalhe que chama a atenção é justamente esse. Tudo isso aqui depois é desmontado, retirado. E a Meire estava me contando que nem cinzas vocês deixam aqui, não é isso? Não, não deixa nada. Leva tudo. Agora, como que é? Como é que surgiu essa consciência de vocês de virem para cá com uma estrutura desse tamanho e de repente ter esse respeito pelo meio ambiente? Ai, a gente já tem mais de 30 anos que a gente acampa aqui no Araguaia, né? E se a gente não cuidar, daqui a um tempo não vai ter mais, né? Então a gente traz, tudo que está aqui a gente traz e depois a gente leva tudo para trás. Agora, eu vi que tudo é muito bem pensado. Os banheiros, tem caixas, reservatórios, ou seja, tudo aqui é realmente pensado para que o meio ambiente seja respeitado mesmo. Com certeza. Tem até projeto. Tem o projeto, é tudo bem projetado. Meu cunhado, ele é bem rigoroso com essa parte. Ele projeta tudo, ele organiza tudo. Agora, qual que é o recado que você dá para as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo, que é importante vir, brincar, se divertir, mas poder voltar o ano que vem, tendo tudo isso, é melhor ainda? Claro, a gente tem que ter consciência, né? De vir, aproveitar e não estragar o que já está aqui. Pelo contrário, a gente tem que cuidar, né? Porque senão daqui a um tempo não vai ter mais nada disso aqui. Agora, vou lá com a secretária aqui. Secretária, é um projeto que realmente chama a atenção, na verdade, deixa a gente boca aberta, né? De imaginar que existem de fato pessoas que pensam nisso. É, sem dúvida nenhuma, é um projeto para ser mostrado e visto por todos. A responsabilidade ambiental e individual dessas famílias que estão aqui hoje, que se organizaram, estruturaram um projeto de ocupação provisória desse espaço, que é um espaço comum de todos, mas que está ocupado nesse momento por eles de forma ambientalmente sustentável e responsável. O tratamento do banheiro, o tratamento de lixo, toda a parte de restaurante, a água que eles produzem, o resfriamento dos telhados com a água do rio, tudo construído de forma sustentável, de forma que não deixe a pegada ambiental, a pegada negativa aqui na região. Então a gente fez questão de olhar e é realmente surpreendente de parabenizar a iniciativa, uma vez que a gente sempre fala, trabalho de meio ambiente é um trabalho de cada um de nós. A responsabilidade e a consciência precisam ser individual para que no coletivo a gente ganhe. Segundo o gerente de fiscalização ambiental de Goiás, essas ações de fiscalização e orientação aos turistas vai acontecer até o final da temporada de férias no Araguaia. Nós estamos aqui justamente para ajudar os bons, que é a grande maioria, que querem ter o seu lazer e ter o seu lazer em equilíbrio com o meio ambiente e com a natureza. O que nós pedimos é isso. Nós temos aqui os cardumes que respeitem, não pesquem nos cardumes. Nós temos aqui também a cota zero. O que é cota zero? É você saber que você pode pescar, você pode consumir peixes dentro da medida e esse peixe não pode ser transportado. Então se as pessoas entenderem tudo isso, com certeza nós teremos uma temporada tranquila e sem nenhum problema como estamos tendo até agora. Essa parte de conscientização ambiental é uma das mais importantes aqui dessa região, que é tão bela, que precisa ser preservada para que nos próximos anos a gente possa continuar desfrutando disso, né? Agora vou falar de um assunto sério para você também, que é profissionalizar-se para se encaixar melhor no mercado de trabalho. E tem curso para você aqui na região do Vale do Araguaia, olha só. Tem curso para você de solda elétrica. Lá em São Miguel do Araguaia vai ser de 23 a 26 de julho. As inscrições estão abertas e tem informações no Sindicato Rural de São Miguel do Araguaia. Para você que está pertinho de Piranhas, vai ter curso aí, viu? O curso é sobre operação e manutenção de escavadeira hidráulica. Vai ser dos dias 24 até o dia 26 de julho. As inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato Rural de Piranhas. E tem outros cursos para você lá no site sistemafaeg.com.br. E eu quero mostrar para você agora que fica aqui no Vale do Araguaia o maior confinamento de gado da América Latina, cheio de tecnologia. Você vai ver agora que é aqui na Rota do Boi que tudo acontece. Capacidade para até 75 mil cabeças de gado. Todos os animais aptos para exportação. Paulo, a gente está falando de quantos países que recebem essa carne que vocês produzem aqui? O Brasil exporta aproximadamente 160 países. E essa fazenda está apta para exportar para qualquer um deles. Então carne de qualidade sem nenhum entrave. Sem nenhum entrave. A empresa que hoje é a maior da América Latina tem investimento alto em tecnologia, maquinário e mão de obra qualificada. A gente segue todos os procedimentos que o Ministério da Agricultura exige da gente para que os animais sejam aprovados a serem exportados para o mercado europeu. Então eles têm um brinco e um bota, o brinco do lado esquerdo e o bota do lado direito. Uma identificação do curral, que está escrito lá H-102 nos animais. E um chip que faz o link desse número do Ministério da Agricultura com um chip eletrônico que facilita o nosso manejo no curral. Aqui o animal come três vezes por dia. A ração é balanceada e o gado recebe água dos pivôs com o tempo programado. Tudo isso para o bem-estar animal e para evitar problemas respiratórios. Nesse sistema de confinamento, o bovino ganha quase dois quilos por dia. 90% dos confinamentos americanos usam esse processo para engordar os animais. Onde é que você foi buscar essa base? Estava no Texas? Estava no Texas. A gente buscou essa base no Texas. A maioria dos confinamentos do Texas tem esse processo. O foco aqui é em 90 dias que todos os animais estão aptos para exportação para a Europa. Em 90 dias todos os animais estão com o melhor acabamento possível e o melhor rendimento de carcaça possível aqui dentro. Essa aqui é a maior máquina do Brasil. A gente produz até 46 toneladas por hora em duas máquinas que cada uma produz 23. 46 toneladas por hora. Qual que é o processo que esse milho passa? Aqui é milho, é o tanto que é parecido com sucrilhos. É milho, parece com sucrilhos. Está até quentinho, viu gente? Esse é um processo onde a gente pega o milho da lavoura, a gente compra, coloca ele sob pressão, temperatura e umidade e dois rolos fazem a compressão para dar essa condição rasurada que a gente viu. Isso faz com que a energia do milho aumente em 12% e o consumo dos animais abaixe um pouco por causa da alta energia, mantendo um ganho de peso espetacular. Então a gente tem o caroço de algodão, o milho floculado, a gente tem aqui também uma parte que é bagaço de cana? Bagaço de cana, que é um componente que traz fibra para a gente, silagem de milho e melaço de soja e o núcleo que a gente usa da Cargill. Esses são os cinco componentes principais que compõem a nossa ração. Você tem duas máquinas aqui que não param, né? O que está acontecendo aqui, Paulo? Essas são duas máquinas estacionárias que misturam todos esses produtos e levam para os caminhões que só distribuem. Todo o processo é controlado via internet, via Wi-Fi. Então tudo que é feito aqui, todos os quilos de cada ingrediente, são computados e colocados nos caminhões que fazem a distribuição por todo o confinamento. A gente sabe exatamente em qual curral de confinamento esse produto foi colocado. Aqui a gente está falando do angus. Está falando do angus. Esses são os animais queridos por todo mundo, né? Todo mundo quer uma carne dessa. Todo mundo quer experimentar, gostaria de ter a mesa, né? A mesa é essa beleza. Chega a brilhar tanto que ele está robusto, ele está saudável e ele está gordo, né? E ele está gordo. A agropecuária tem posicionamento estratégico, plano de negócios para produtores e oferece sistema de boitel. O nosso alvo com o boitel é diluir os nossos custos. Como a indústria é muito grande e a gente trabalha desotimizado por causa do mercado, a gente tem um boitel como um fator importantíssimo e a gente dá muita atenção para esse negócio. A bovinocultura é um dos negócios mais rentáveis do mercado agro. Tudo é aproveitado. Qual que é a lucratividade dele? A gente aproveita a carne, o couro, né? Carne, couro, miúdos que a gente chama, que é toda a parte intestinal, coração e tudo. A rabada também a gente aproveita. Todos os pelos dos animais são aproveitados. O maior confinamento da América Latina tem planos de crescer cada vez mais. A gente vai crescer 20% ao ano até chegar a 80 mil animais abatidos. Nós ainda vamos ficar abaixo da nossa capacidade porque a gente não vai operar no período das águas. A gente quer operar só no período da seca, onde a gente tem maior performance do confinamento. O nosso Vale do Araguaia é terra de pescaria esportiva, de turismo, da Rota do Boi. Mas é aqui também que a gente encontrou muitas curiosidades para mostrar para você. Já já eu te mostro um pé de mandioca com quase 4 metros de altura lá em Arágua Paz. É já já, não sai daí! Eu acho que já deu para entender que a gente não conseguiu pescar, né? Não pegou tucunaré, não pegou nenhum dos peixes que o Madruga falou ali no lago. Mas olha, a gente veio para cá para fazer o nosso almoço aqui, ó, bem no estilo pescador mesmo. Tem uma carninha aqui na churrasqueira, tem tomate, um arrozinho branco, ninguém precisa de mais nada. Não tem o peixe, mas a gente está assim. Mas se você achou engraçado a gente aqui com picanha fazendo churrasco na beira do rio, vou mostrar um vídeo para você agora que a gente recebeu do Gustavo, que estava pescando lá no Bandeirante. Ele mandou para a gente, adivinha, fazendo o que na beira do rio. Já imaginou fazer feijoada pescando? Deixa eu ver o vídeo do Gustavo, vamos ver. Ó, gotinho fazendo feijoada. Olha o ouro. Dá só uma olhadinha no cardeirão, ó. Daqui a pouco vai o feijão. Olha. Gotinho. Dá uma olhadinha na fogueira. Olha a estrutura, olha a estrutura, olha a estrutura, olha a estrutura, olha a rodaninha, caldeirãozinho. Olha a estrutura que o Gutinha preparou aqui, olha. Tem pouca carne, olha. Mas nem tem lugar para pôr feijão aqui no trem. Mas é muita história que a gente quando sai para pescar tem para contar, né? Por isso que eu quero ver o seu vídeo aqui no Agro Record também. É só mandar para a gente para o nosso WhatsApp 98222 0018. E a gente acredita nessas histórias todas, viu? Que eu vou contar mais aqui também. Você pode acompanhar a gente também no nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. E se você perdeu algum agro que a gente fez, que esse é o segundo especial aqui do Vale do Araguaia. E outros programas também, é só ir lá no youtube.com barra Record TV Goiás. A gente está fazendo churrasco, né? Na beira do rio. Está faltando mandioca aí, Ju? Aqui está, mas agora você vai ver uma matéria diferente. Quanta curiosidade aqui no Vale do Araguaia, gente. Eu encontrei um pé de mandioca com quase 4 metros de altura lá na região de Aragua Paz. E vou mostrar para você agora. Nós estamos a cerca de 220 quilômetros de Goiânia. Estamos no Vale do Araguaia, no município de Aragua Paz. E aqui a gente encontrou uma curiosidade. Achei aqui, olha só, isso aqui é mandioca. Mas você já viu rama de mandioca dessa altura? Nós vamos bater um papo aqui com o seu sinário para entender essa curiosidade. Seu sinário, o que é isso? De onde é que veio essa rama que ficou dessa altura toda aqui? Essa rama aqui, andando nas vizinhanças, eu achei a curiosidade de um pé de rama de mandioca desse tamanho para levar para casa. A que o senhor achou era assim? Era. Aí eu cheguei e plantei aqui, a terra que é muito perto, e cresceu esse tamanho. Ficou desse tamanho todo o seu sinário? Como é que o senhor cuida disso aqui? O senhor tem algum mineral, algum adubo diferente que o senhor coloca aqui? Não, aqui é só matéria orgânica mesmo. É mesmo? Sim. Agora é o seguinte, eu vou pedir para o senhor, nós podemos arrancar um pé? Podemos, vamos arrancar. Podemos pedir quanto que tem? Vamos. O senhor consegue arrancar sozinho? Se eu não der conta, nós chamamos alguns voluntários. Vamos fazer um teste? Vamos. Vamos ver se vai conseguir arrancar sozinho. Se não conseguir, vai chamar os amigos. O produtor topa nosso desafio e começa então a peleja para arrancar o super pé de mandioca. Primeiro ele tenta sozinho. Vai, seu sinário? É, eu acho. Vamos ver o que vira. Não vai não. Não vai não? Não vai não. Vem um. Vou chamar um companheiro primeiro. Vem. Como é que é o seu nome? Ricardo. Ó, o Ricardo veio e vai tentar dar a mão para o seu sinário. O nome de dois, vamos ver se vai. Não vai não. Não vai não? Dois também não conseguem. Chamamos então o companheiro número três. Chega mais um, quebra um pedaço, mas não sai não. Rapaz do céu, além de cumprir de alta, ela é forte também. Três anos para arrancar o pé de mandioca. Mais um? Mais um. Mais um companheiro. Vem companheiro. Jovem todo mundo. Vou tirar esse carro aqui para ficar mais fácil. Pô, Rosa. Saiu uma. Eita, nóis. Que venha o número cinco. E eles até sugerem mudar de pé para facilitar o negócio, né? Mas não custa tentar um pouco mais. Não foi também não? Vamos mudar. Vem mais um, gente. Vamos pegar outro. Peguei cinco. Olha a dificuldade dele para... Não, é esse aqui mesmo. O povo está correndo da luta. Cinco homens, vai. Nossa. Gente. Olha a força. Vixe. Não tem jeito. Não vai mesmo não. Seu Sinairo, e agora? O que a gente vai fazer? Eu vou ter que arrumar uma ferramenta mais... Enxadar um trator, não? Um trator mais próprio. Enxadão? É mesmo? E se eu for ir arrancar esse pé de mandioca? Nós temos que pagar para ver. Eu não vou fazer isso, não. Eu vou fazer isso com eles, né, gente? Lógico. Não tive escolha. Para mostrar a mandioca que essa super rama produz, eu deixei a turma tentar arrancar outro pé. Boa, Zé. Aê! Aê! Tem que bater palmo. Boa, boy. Que qualidade que é essa mandioca, seu Sinairo? Essa é a mandioca pão branca. Mandioca pão branca? Uhum. Pode tirar aqui? Tem muita raiz. Olha aqui. É muito bonita. Pode cortar aqui? Pode cortar. Pode partir? Pode. Nossa, o que é isso, rapaz? Ajuda ela. Olha aqui. Sequinha, boa para o condenar também. Menino do céu. Olha a casca dessa mandioca. O que o senhor faz com essa mandioca aqui? Só para cozinhar ou o senhor faz isso? Nós cozinhamos, faz polvilho, faz farinha. Menino. Olha só que beleza, gente. Riqueza aqui, ó. Não sai o maior. No Vale do Araguaia, que bacana. Agora eu quero saber se o senhor tem uma trena. Nós temos. Eu quero medir a rama da mandioca. Vamos. Vamos? A trena já está na mão aqui. E lá vamos eu e seu cenário medir a rama. E para nossa surpresa, quase 4 metros. 3,74. Rapaz, já viu um negócio desse? Pois é, aqui no município de Araguaia, tem. É o Vale do Araguaia. Realmente, esse Vale do Araguaia é cheio de riquezas, de curiosidades e de pessoas que trabalham muito. E é aqui nesse paraíso que eu aproveito para ficar junto com o Madruga, que é o Guia de Pesca, com o meu colete, porque a gente tem que ter responsabilidade, apreciar a natureza, preservar e, claro, né, se proteger. A gente se encontra no próximo AgroRecord. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.